Acabamos de receber agora uma informação bastante triste de uma perda, de uma morte muito triste e significativa que aconteceu. Ele acabou falecendo, ele acabou nos deixando e os seus familiares nesse momento se encontram enlutados e abalados após essa triste informação que acabou chegando, que acabou sendo anunciada nestas últimas horas. E eu já te conto quem foi ele que infelizmente acabou falecendo e nos deixando. Neste vídeo de hoje também temos informações às pressas que atinge o ator Rafael Cardoso. Chega agora, pessoal, esta notícia, esta informação que acabou sendo confirmada por diversos portais de informação. Além disso, uma notícia é confirmada e afeta o ator Juliano Cazarré, ator de grande renome, de grande sucesso. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que atinge e afeta diretamente o famoso. Só que antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações. Que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Agora chega uma informação, chega uma notícia urgente na qual envolve o ator Juliano Cazarré. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Maria Guilhermina, a filha de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré, está se preparando para passar por mais um procedimento médico. O ator recorreu às redes sociais em busca de apoio e orações para o bem-estar da filha, explicando que ela estava se submetendo a outra intervenção. Desta vez, Juliano foi quem acompanhou Maria Guilhermina ao hospital, onde ela passou por mais um procedimento para a substituição da cânula, um dispositivo crucial para sua condição de saúde. Ele disse as seguintes palavras. Hoje estou acompanhando a Guigui ao hospital para a troca da cânula. Pela primeira vez, compartilhou o ator que continuou e disse. Agradeço a todos que puderam dedicar uma breve oração por ela, para que tudo corra rápido e tranquilo. Obrigado, amigos. Acabou acrescentando o famoso. Maria Guilhermina é a filha mais nova do casal, que recentemente recebeu um novo membro na família, o pequeno Estevam. A menina nasceu com uma condição congênita rara, que ainda afeta sua saúde. Juliano e Letícia são pais de outros cinco filhos. Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 4, Maria Madalena, de 3 anos e Estevam, que nasceu há poucas semanas. Guilhermina está prestes a completar dois anos de idade. O casal mantém a esperança para a recuperação da pequena Maria Guilhermina, que continua lutando pela sua saúde. Desde o nascimento, ela enfrentou semanas de internação e requer cuidados constantes 24 horas por dia. Juliano e Letícia compartilharam um pouco do seu dia a dia familiar nas redes sociais. E a comunidade virtual, os seus fãs, têm oferecido um grande apoio à pequena Maria Guilhermina neste momento tão difícil e tão complicado. Mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação enfrentada por Juliano Casarré, Letícia Casarré e pela pequena Maria Guilhermina? Qual é sua opinião em relação a tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo, na qual acabou de ser confirmado. Agora chega uma informação às pressas, na qual acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual o pessoal afeta diretamente o ator Rafael Cardoso. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, a Justiça agendou a audiência de Rafael Cardoso, de 38 anos, no processo em que o ator é acusado de lesão corporal e ameaça a João Fernando Brito, de 64 anos, gerente de um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A audiência está marcada para o dia 17 de abril, conforme as informações do jornal O Globo. O caso está sendo tratado pelo nono Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, e ambos os envolvidos já prestaram depoimento sobre o incidente no início de março. Vale destacar que imagens de câmeras de segurança registraram o ocorrido, mostrando Rafael desferindo chutes no gerente do restaurante. Em entrevista ao O Globo, Alexandre Ramalho, advogado do ator, afirmou que o incidente foi resultado de uma discussão de Botequim, que começou após um desentendimento de trânsito. Ramalho explicou que eles estavam disputando uma vaga de estacionamento, e quando finalmente conseguiram a vaga, uma freada brusca teria provocado agressões verbais por parte do gerente do restaurante. Ele ainda acrescentou que Rafael foi se defender e tentou fazer as pazes, mas o gerente se recusou, ameaçou processá-lo, o que resultou em um tapa e, posteriormente, a queda do gerente. O advogado também alegou que Rafael Cardoso estava descontrolado devido à mistura de medicamentos com álcool. Segundo a defesa do ator, desde a separação de Mariana Bride, em julho de 2023, ele está em tratamento para ansiedade e faz uso de medicamentos, os quais teria misturado com álcool na ocasião do incidente. Por sua vez, João Fernando Brito, o suposto agredido, afirmou que foi agredido por Rafael e não revidou devido estar se recuperando de uma cirurgia. Abre aspas. Fiquei ferido e fiz o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Estou em repouso e não posso fazer exercícios. Tenho três meses de recuperação por conta de uma cirurgia, declarou o gerente do restaurante. Mas, e você, pessoal? O que você pensa sobre toda essa situação envolvendo o famoso ator? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Agora chega uma informação bastante triste de uma perda, de uma morte que acabou sendo confirmada. Isso porque, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site de Notícias Terra, chegou a informação, pessoal, a informação triste de uma morte, de uma perda bastante significativa. MC Éloco, renomado no cenário do brega funk e companheiro de MC Tchavichenko, faleceu nesta quinta-feira, dia 21 de março, aos 34 anos de idade. Cleiton Silva, conhecido artisticamente como MC Éloco, autor de sucessos como Toma Chapuletei, sofreu um infarto e, infelizmente, não resistiu. Segundo informações divulgadas pelo G1, o artista passou mal foi conduzido à polícia clínica Almauri Coutinho, localizada na zona norte da capital pernambucana. Num auge pessoal de sua carreira, ele deixa sua esposa e um filho. Eu deixo aqui os nossos sentimentos a Cleiton Silva. Eu deixo aqui os nossos sentimentos para o MC É o Louco.